O Elton, auxiliar técnico aqui da seleção de Maragujip, o que esperar dessa seleção neste campeonato 2023 intermunicipal? Estamos muito motivados, até por conta de tudo que recebemos aqui, a carisma do povo maragujipano, a receptividade dos gestores locais. Então viemos com muito profissionalismo, muita vontade e esperamos alcançar os nossos objetivos. E já sentiu o peso da torcida maragujipana ou ainda está ensaiando? A gente já ouviu falar muito da torcida maragujipana e hoje confirmamos isso, é um negócio muito caloroso que a gente já sentiu sim, nesse primeiro momento. E acreditamos que vai ser um oxigênio a mais para o nosso grupo, para a nossa equipe, vai ser uma motivação fora da curva para que a gente possa alcançar os nossos objetivos passo a passo. É isso aí, a galera realmente aqui chega junto, a gente viu no último campeonato do município, a galera chegou junto mesmo, lotou. Todos os jogos aqui, o estádio e a gente espera também agora no campeonato intermunicipal que vai estar ligando a toda a Bahia. Ah bem, é isso aí, esperamos que com todo o nosso empenho, com esse grupo coeso, muito unido, muito motivado, a gente possa alcançar o nosso objetivo final, que é passo a passo igualgando os nossos ideais. Valeu, conta com a Bahia Recon, é um canal que está fazendo grande diferença na comunicação de maragujipana. Um abraço, fica com Deus.